Uma coletiva reunindo seis novos artistas é a exposição que a Caixa Econômica Federal apresenta aqui na sua agência na Avenida Rio Branco. Quatro desses artistas estão aqui conosco hoje. Primeiro nós vamos conversar com dois deles, que é a Maria Helena Smith e o Delia. Maria Helena, você teve, antes da cerâmica, você teve um outro início em outras técnicas. Conta um pouco. Foi através da pintura que eu comecei na Sociedade Brasileira de Belas Artes, com a Ilda Carvalho e depois o Bernardi. Dei uma parada quando foi em 1985, envenedei pelo mundo da cerâmica, através de uma forma um pouco diferente, mas tive que passar para a cerâmica, fui com a Clara Fonseca e depois eu passei para o Barro Oco, com a Nieda Darlene. E o que você está apresentando aqui nessa exposição? Eu apresento toda a temática feminina, explorando toda a sua sensualidade, através dos seus órgãos e partes do seu corpo feminino, como seus seios. Certo, tudo bem. Obrigada, hein, Maria Helena. E o Delia é programador visual e acredito que deve trazer um pouco dessa influência gráfica nos seus trabalhos, né? Um pouco, não, totalmente, né? Bastante. Esses são os seis últimos trabalhos do ano passado, com figura humana, que a maioria dos meus trabalhos são abstratos, mas esses seis mantinham uma unidade maior para uma exposição. Esse ano tem uns outros novos que vão ser para a Caixa Econômica do ano que vem. Mas esses são os últimos do ano passado, onde tem as figuras humanas, né? E qual é a técnica que você usa neles? É nanquim, correndo praticamente livre no papel, né? Depois a forma é ajeitada e eu preencho com cor, dou volume, ou vaso, ou limito. Isso depois que a tinta já correu, eu já escolhi o caminho dela no papel, né? Tá bom, obrigada, Delia. Daqui a pouquinho a gente conversa com os dois outros artistas, que é o da Penha e a Nida Costa. A Nida Costa e o da Penha também fazem parte da coletiva aqui na Caixa Econômica Federal, na agência da Avenida Rio Branco. É da Penha, vamos primeiro conversar contigo. Você apresenta telas em óleo, você disse para mim que sempre trabalhou em óleo, né? É, o meu trabalho sempre foi, quer dizer, a gente experimenta outros materiais, mas basicamente, quando eu dou o trabalho como terminado, é sempre em óleo. Quer dizer, eu posso até experimentar em alapes de couro, experimentar com aquarela, só para definir couro e tal, mas na hora de realizar a obra, realmente eu realizo com óleo. É uma temática social, né? Calcada no subúrbio, no samba, nas manifestações culturais que a gente sabe que tem origem no subúrbio. Basicamente, o meu trabalho é esse. Autodidata e tal, eu tenho formação acadêmica, mas a nível teórico. Para pintar, não. Para pintar, eu aprendi sozinho. Agora, eu sou professor de História da Arte, Educação Artística, mas esse é um conhecimento mais teórico que eu tive que desenvolver a partir dessa prática que eu já tinha adquirido pintando. E são trabalhos recentes que você está mostrando? Esses trabalhos estão quentinhos mesmo, né? Foram feitos às vésperas da exposição, eu tenho a felicidade do que faço vendo, então eu nunca tenho disponibilidade de trabalho. Eu pinto para um determinado evento, ou então pinto porque tem um cliente esperando e tal, mas basicamente esses trabalhos foram feitos há coisa não mais de um mês atrás. E eu não tenho nada em casa, vou pintar para as próximas. Parabéns. Obrigada, Ana Penha. A gente conversa agora com a Anida Costa, que apresenta a litografia. Esses seus trabalhos, que aliás são trabalhos em litografia, que tem a impressão de trazer também um certo trabalho em nanquim. Como é que é essa técnica que você está usando? A minha técnica é litografia colorida. Eu faço várias matrizes, para cada cor eu uso uma matriz diferente. Então vai imprimindo sucessivamente até finalizar com a cor preta, né? Porque é a cor mais escura. E o tema, o cotidiano, as imagens do dia a dia, das cidades, como é que é? É, o meu, a temática que eu tenho abordado agora é a temática dos interiores, né? Casas e quartos, salas, banheiros, cozinhas. E uma temática mais intimista, né? Você sempre trabalhou com gravura, né, Anissa? Você nunca trabalhou com outra técnica. Não, eu sempre utilizei a gravura. As outras técnicas são só para estudo, mas a minha técnica de trabalho é gravura mesmo. Obrigada, Ani. Quem quiser conhecer o trabalho desses seis novos artistas, a Agência da Caixa Econômica Federal fica na Avenida Rio Branco, 174. A Agência da Caixa Econômica Federal fica na Avenida Rio Branco, 174. A Agência da Caixa Econômica Federal fica na Avenida Rio Branco, 174.